O doutor Oswaldo Júlio da Cunha e o seu assistente, o professor Júlio Júnior. Alô, vamos para ele! Seja muito bem-vindo, doutor. A palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos aproveitar esse momento para uma conversa, para ampliar conhecimentos. E não apenas aquilo que eu vedeci na minha vida profissional, na minha vida discórdica, mas aquilo que vocês já sabem também. No interior de cada um, você tem uma quantidade de conhecimento. Muito embora vocês não tenham, talvez, a medida certa do cúmico, vocês sabem o quanto vocês já aprenderam na vida, mas vocês têm uma certa bagagem de conhecimento, vocês transmitem isso para as pessoas que fazem parte da roda social de vocês. chegam em casa, contam no vídeo da mãe, vocês atendem na escola, contam para o pai, contam com o irmão, contam com o coleguinha que está na rua, que não está vindo na escola. Enfim, todo dia nós atendemos na aula. Não vivemos na escola, mas no dia a dia, no piramide, por exemplo, no canal da televisão, na internet, que é uma ferramenta que recebida hoje, da nossa juventude. Então, eu quero, principalmente, me colocar à disposição sempre, né, do Colégio Parabira, uma pessoa da diretora Maralice, que me convidou, neste momento, para esta palestra, boa tarde, pela confiança depositada pelo professor Marcelo, né, e, por exemplo, eu ponho direto o convite, o professor Julio Júnior, né, que está aqui nos assessorando hoje, também pode ser necessário, quero prestar as minhas justas e sinceras homenagens ao concorrente do Colégio Parabira, professores que estão prestando, de uma forma valiosa, a sua parcela de contribuição, não apenas em relação, não apenas em relação ao competicente, aos alunos do Colégio Parabira, maravilha, mas ao Brasil, de uma forma geral, porque os senhores são o Brasil de amanhã, né, hoje os senhores estão aqui, em sala de aula, deixando os afazeres da casa, deixando o conforto do lar e indo para cá, para uma preparação para focar nisso aqui no dia de amanhã, né, um serão advogados, outros serão professores, outros serão médicos, outros serão engenheiros e assim por diante. Por que que estou dizendo que serão, falando a respeito dessas profissões? Porque são a nata, né, quando a gente tem a oportunidade de estar cursando o ensino básico, a gente está tendo a oportunidade de estudar o ensino médio, depois vão prestar o ensino médio, depois vão fazer uma faculdade, vocês vão dirigir os destinos desse país. São brasileiros diferenciados e por esse motivo eu quero cumprimentá-los. Mas vocês também têm uma noção de o que é o Brasil, né? Nós somos brasileiros, tem alguém que é brasileiro? Não todos nós somos brasileiros, portanto, somos farinha, o mesmo, sabe? Então, como brasileiros que nós estamos, nós temos que saber um pouquinho mais do que é o Brasil, né? Bom, eu quero falar. É, como o ministro Jair, que está aqui no Brasil, sempre nós, portanto, merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, porque não sou eu quem está falando. É a nossa construção Então nós temos que saber o que é o Brasil O que nós somos no Brasil, além de ser os brasileiros O que nós somos no Brasil? Qual é o tipo de relação que existe entre indivíduo e o país em que ele vive? Uma relação de cidadania E quando nós temos uma relação de cidadania Pressupõe o que? Pressupõe direitos e obrigações Relação de cidadania com o Brasil Mas o que é o Brasil? Já nos apresentaram o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil, a gente se confunde A gente ouve muito falar de Estado Ah, eu sou do Estado de São Paulo Eu sou do Estado da Bahia Eu sou do Estado de Minas Gerais Então, Estado, é isso? Estado, não Aquilo que nós conhecemos como Estado, tecnicamente falando O que conhecemos como Estado são as comunidades federativas do Brasil E o Brasil é que é Estado na realidade O Estado brasileiro A União Federal É o Estado E o que é formado no Estado? O Estado é formado da sociedade E quem é a sociedade? Nós somos a sociedade Nós somos a sociedade Velhos Crianças Moças Moços Adultos Nós somos a sociedade Então, o que é o Estado? O que é o Brasil? O Brasil é a sociedade Organizada, social e econômica Politicamente e juridicamente O que isso quer dizer? O que é a organização jurídica? Que é a minha praia É, é disso que eu Levo meu ponto de cada dia pra casa É, sociedade organizada juridicamente, Estado O que é o Estado? O Estado é a sociedade organizada Política, econômica, juridicamente Ela, se ela não for organizada juridicamente Se a sociedade não for organizada Ela não pode ser Estado Porque não existe Dizendo as regras Para serem cumpridas Para serem atendidas E para garantir os pontos possíveis E como é que é o nome da lei maior Que forma o Estado? De onde nasce o Estado? De onde procede o Estado? Como é que se chama? Já ouviram por acaso Falado de uma lei chamada Constituição da República Federativa do Brasil? Só ouviram falar Então essa lei mais alta É lei maior É a Constituição Essa Constituição Não é que diz como é o Estado informado Como é que ele vai, 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 vai Vai ser administrado Como é que ele vai ser dirigido O Brasil, ele é um Estado Nós já vimos isso Ele é um Estado democrático de direito Por que ele é um Estado democrático de direito? Porque ele, os governantes As pessoas que têm a responsabilidade De governar o país Essas pessoas, elas são escolhidas por nós Eu não sei se a minha aqui tem mais de 16 anos Ou tem a partir de 16 anos Quem tem a partir dessa idade Se quiser Os 16, 18 anos O voto é facultativo Mas se quiser Já pode Ser eleitor E como eleitor Tem uma ferramenta Muito poderosa na mão Que se chama voto E através do voto Pode escolher aqueles Que ser os responsáveis Pela administração pública Pela administração do país Então, quem que o voto escolhe Em um Estado democrático de direito? O voto escolhe O Presidente da República Então, às vezes, a gente não gosta Do nosso Presidente da República Mas nós é que colocamos aquilo lá A maioria dos eleitores Colocou O Estado escolhe Senadores O Estado escolhe Deputados federais No âmbito da unidade Integrativa O Estado escolhe Deputados estaduais O Estado escolhe Governador O Estado No âmbito municipal No âmbito da cidade São Paulo também escolhe Prefeito Escolhe vereadores Enfim, nós é que escolhemos Aqueles que vão administrar Nosso país A unidade federativa E o município Muito bem Por que nós fazemos isso? Por que nós temos esse poder De escolher os nossos governantes? Porque existe uma Constituição Que diz que deve ser dessa maneira Diz-se que forma Isso deve conceder Diz-se que forma O Estado deve ser regido Diz-se que forma O Estado deve ser administrado Muito bem A Constituição Na fala Isso Era tudo Dessa parte E era tudo Também O seguinte Era tudo Da hierarquia Nas leis O que é hierarquia Nas leis? Tem a Constituição Depois existem as leis ordinárias Que vão se cuidar De determinados segmentos As leis ordinárias são Código civil do assentimento Código do processo civil Código penal Código do processo penal Construindo a ação Código de trabalho Código eleitoral É a legislação ordinária Depois nós temos as leis especiais São as leis Se a Constituição diz Olha Tem que entender para isso Tem que entender para aquilo Para Um dado por exemplo O advogado Ele tem que submeter Uma legislação própria Que é o Estatuto Da Obras do Brasil O médico tem que submeter Ao regulamento da medicina O entender O que ele submeteu Ao regulamento da informação As leis específicas As chamadas De promocer nos leis Saber que a Constituição Diz que determinados Assuntos devem ser tratados Por lei específica Que elas chamadas Leis específicas Desse da vagância Com relação à lei ordinária Também não sendo Mas o advogado Tem uma lei Para ele O adolescente E a criança Também tem E qual é o nome Dessa lei? Estatuto Da criança E do adolescente Diz exatamente Que o menor pode E o penal Não pode fazer O que ele tem De direito E o que ele tem De obrigação Tanto Então se nós pegamos Por exemplo Pelo lado penal Pelo lado criminal Se nós pegamos Pegamos o adulto Fazendo uma coisa errada Uma coisa Que ele não deve fazer Tem o código penal Tem o código penal E tem o código De processo penal Diz o seguinte Então Se você matar Pena De seis a vinte anos Se você matar Um ciclo De certas qualificações De dez a trinta E assim por diante Uma lei Para exatamente Evitar Que as pessoas Deixem de cometer crime Menor comete crime Não Mas Menor comete Uma coisa parecida Idêntica com crime Se chama Ato infracional E o que é O ato infracional? O ato infracional Ele é Uma 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 Atitude Análoga Parecida Equivalente ao crime E cada atitude Que ele comete Por exemplo O menor que rouba Ele pode roubar Sabe por que ele é menor? Não Porque Ele vai roubar É roubar Existe no código penal O crime de roubo Artigo 157 No código penal No ato infracional O menor que roubo Ele comete O ato infracional Análogo Parecido Com o que ele Que roubo Então vai ter Determinadas Consequências Determinadas Circunstâncias Que vão Punir esse menor Ou através Da indenação No estabelecimento Adequado Que é chamada Fundação Casa Que é a TV E assim por diante Portanto Cada um que mostra Tem lá o seu Com a pedrinha No sapato Tem obrigações Para uma sociedade Como um todo Para essa sociedade Que é organizada Polícia Que é organizada E o nome Que é organizada Solidicamente Está certo Então a partir desse momento O que nós temos Deixar claro É o seguinte Existem determinadas Instituições Determinadas Regras Impostas Pela Constituição Impostas Para a organização Ordinária A qual nós temos Que se submeter Então a gente De repente Vai no Constituição Na Constituição Da República Federativa Do Brasil Está escrito o seguinte Lá em cima No artigo primeiro Ninguém é obrigado A fazer Ou deixar De fazer Alguma coisa Você está dizendo Até agora Que havia um Livre Ligações Aceitadas E você está dizendo Até agora Que ninguém é obrigado A fazer Ou deixar De fazer Alguma coisa Vem a segunda parte Senão Senão Em virtude de lei Aí a gente Começa a perceber Que é o estado Que como é Que nós queremos Nos comportar Em relação A aquele estado De isso Que nós devemos fazer Então ninguém É obrigado A fazer Ou deixar De fazer Alguma coisa Senão Em virtude de lei Aí ela bem Virou a Constituição Que teve que Interferir diretamente Com o nosso comportamento Todos 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 São iguais Perante a lei Está dizendo Que mulher Tem mais direito Que homem Está dizendo Que homem Tem mais direito Que mulher Está dizendo Que descendente De europeu Tem mais direito Do que o descendente De africano Está dizendo Que descendente De europeu Tem mais direito Do que o descendente De indígenas Não, todos, todos são iguais perante a lei. Ah não, mas de repente eu sou descendente de europeus, eu acho que posso chegar com um coleguinha que é descendente de africanos, eu posso chegar e fazer uma brincadeira com ele. Ah tá, é brincadeira, poxa. O que acontece em brincadeira de mau gosto, é só bom pra quem não brinca. Pra quem é alvo dessa brincadeira de mau gosto, às vezes é o tecido, às vezes magoa, às vezes machuca. Quando na verdade ninguém, é diferente de ninguém no sentido de ninguém ser melhor ou ser pior que a outra pessoa que não for aqui. Porque todos são iguais perante a lei. Então, existe uma coisa gostosa pra caramba, se praticar isso só soma. Só faz com que a gente acumule mais amigos. É que se chama respeito. Respeito da pessoa humana. Então, o que aconteceu? O nosso país, o Brasil, o estado brasileiro do qual nós fazemos parte, o Brasil tem que dar conta a mão de direção. Quando os europeus chegavam aqui, o Brasil não era uma terra de ninguém? Não. Ela já era ocupada por riquíssimas. Não é isso? Quando os europeus chegavam aqui, eles acabaram trazendo também de uma forma reprovável hoje, mas na época não era. De 1500 até 1719, até 1888, claro que antes que ele leia direito livre, leia licenciagemário, mas até 1888 conseguimos a escravidão no Brasil. A partir do dia 13 de maio de 1888, o erro livre da escravidão no Brasil. Só que tem um detalhe. De lá pra cá, as coisas foram acontecendo meio que negligentemente, meio que negligência. Deixaram outra vez, eu tenho depois essa questão. E esse pepino, essa patata quente, está caindo na mão de vocês. Está caindo na mão da nossa geração de mulher. Por quê? De agosto de maio, a gente tem que conduzir o suicídio desse país, porque vai sobrar. Vai sobrar para essa geração. Entre os jovens de hoje, para as crianças de hoje, para os adolescentes de hoje, amanhã vocês vão ter que segurar esse pepino. Amanhã, a condução do Brasil vai ficar por conta de vocês. A condução é por conta de resolver a situação. Mas hoje, de que forma nós estamos enfrentando isso? Devagarinho, vai acontecendo o quê? Essas leis vão surgindo como a Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 5º, no inciso 57, ele diz o seguinte. O racismo é crime. Assim, quando você cometer um crime de um suicídio, assim como você roubar, por exemplo, é um crime. Mas temos tendência. O roubo, ele prescreve, passa um determinado tempo, o Estado não persegue quem cometeu crime de roubo. Depois de passar aquele tempo, que é o tempo da prescrição, o Estado só não pode perseguir mais quem cometeu esse crime. Quem cometeu crime? Quem comete um crime de homicídio, por exemplo, depois de um determinado crime, o Estado já não pode perseguir mais quem cometeu crime. O Estado persegue quem cometeu crime através do Ministério do Mundo. Mas quem comete o crime de racismo, e não vamos esquecer nunca do Estatuto da Criança da Vicente, porque é o seguinte. Menor não comete crime, mas comete ato infracional e é parecido com crime que tem mais suas consequências também. Portanto, o que é que eles cometeram? Essa brincadeira de louco, isso que não é um crime de racismo, mas uma injúria racial. E também tem conexão. Está previsto no Código Penal Brasileiro. Portanto, se é, se a injúria racial é crime para o adulto, é ato infracional. Então, hoje em dia, já não está simples assim. Já não está simples eu fazer uma brincadeira, tomar o gosto com uma coleguinha e passar batido. Porque se o coleguinha, através dos pais, né? Se ele se ofender, se ele fizer uma comunicação de crime para o Ministério do Público, é inconsequência. É claro que ele não vai tomar a proteção e não vai responder um processo de crime. Mas vai responder um processo por ato infracional praticado. Vai ser denunciado como um adulto, vai denunciado, vai participar de uma audiência. O juiz pode determinar que ele seja recolhido a uma casa de internação. Então, o juiz pode determinar que ele seja recolhido a uma comunicação. Essa criminalização começou a acontecer em 1967, com a Constituição de lá. E, em 1988, ficou mais agudo. É uma situação que ficou mais séria. É por isso que começou aqui na cidade de hoje, conversando em 1960, exatamente com o sentido de conscientizar. E, primeiro, ninguém é peror do que ninguém. Todos são iguais perante a lei. E a consequência é a seguinte, né? Do respeito do mundo, da necessidade desse respeito do mundo, porém, nós vamos ter uma consequência maior. Eu vou pedir licença para... Eu vou pedir licença para... Eu vou pedir licença para ver... É... Umas outras citações a respeito do estatuto da criança e do adolescente. O que é o estatuto da criança e do adolescente? É o regulamento da criança e do adolescente. Portanto, se aplica a quem tem criança. Quem tem até 12 anos de idade. Adolescente, quem tem de 12 anos de idade. Para se posicionarem nessas faixas etárias, então, isso se aplica a essa modalidade social. A indivíduos da sociedade que são dentro dessa faixa etária. Então, eu vou ler para a gente entender melhor isso. O estatuto da criança e do adolescente, em seu artigo 104, e a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 228, estabelecem que os menores dos tribunanos são penalmente inibutáveis. Estando sujeitos à aplicação do estatuto da criança e do adolescente, e afirmando ainda para que, para o síndico dessa aplicação, deverá se levar em consideração a idade do adolescente à data do fato. É a data que cometeu o mato intacional. Além disso, o estatuto trouxe, ao longo de sua redação, a previsão de medidas de proteção aplicadas às crianças e às medidas socioeducativas, medidas socioeducativas, inclusive internação, destinadas aos jovens em situação de risco. Estando sujeitos, essa é a indignibilidade da Constituição Federal de Artigo 104, do estatuto da criança e do adolescente, no artigo 229 da Constituição Federal, Diz respeito à incapacidade que tem a criança e o adolescente de responder por sua conduta delituosa, isso devido a sua condição peculiar de pessoa em relação. Quanto a isso, é importante que não se interprete a palavra imputabilidade, muito importante isso, um sinônimo de impunidade. Pois aquele que ainda não atingiu a violência penal e que cometeu uma conduta tida como delituosa, ou seja, tida como criminosa, estará sujeito às medidas de certificação da Lei nº 1069, de 1990, que lê essa no estatuto da criança e do adolescente, em um dia de defesa, a internação em estabelecimento educacional. Na prática, eu posso garantir para vocês que estabelecimento educacional é habitação de casa, é ter bem, ficar no longe da família, sendo tratado em um preço comum. Esse é o estabelecimento educacional que o Estado oferece para a gente. Ainda nesse sentido, eu posso destacar que é o preocupado com a inimputabilidade da população enquanto soberano, mas o legislador teve por base a permeabilidade da sustentação que tem essa população. Eu posso dizer que, na prática, essa preocupação não é tão grande não, porque vai para a comunicação em casa, e é a porta só para lá. Um funcionário fica no ponto da turma, tem hora para tomar banho frio, tem hora para ir para o janeiro, vai dividir, por exemplo, o mesmo do Vitório lá com mais 50 menores, com mais 60 menores, é mais ou menos isso, de vida sócio-educativa, que a turma frega lá. Quando uma criança até 12 anos incompletos, criança, é autora de um ato infracional, deverá ser aplicado, conforme já mencionado, em proteção da autoridade competente, que é autoridade competente. Passa normalmente por uma delegacia de polícia, depois passa por um juízo da pala da infância e juventude. é como se fosse um crime normalmente cometido, só que a criança comete o ato infracional, então vai passar por essa autoridade, autoridade competente. Incluindo-se nesse caso, o conselho tutelar, já ouviu falar, que aqui no bairro, o conselho tutelar, sabe que não funciona. Aquele do Vitório coletivo, banho frio, e assim por diante. Tem lá, vamos regalizar, vamos futebol, etc. Mas é isso aí. Lamentadamente, na prática, nós temos o que? Nós temos já de infância, esse estabelecimento sócio-educativo, nós temos aí o ensino básico, que é a casa de prevenção, e temos aí a escola superior do crime, que é a penitenciária. É mais ou menos assim que funciona. Segundo o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se o ato infracional como multa descrita como crime ou contradeção penal. Sendo assim, o ato infracional é todo comportamento típico descrito pelo Código Penal brasileiro cometido por crianças ou adolescentes. E o que é crime? O ato infracional é o crime cometido pela criança ou pela adolescente. E o que é crime? É todo ato típico, antilítico e culpado. O que é um ato típico? O Código Penal prevê, por exemplo, que roubo é crime. Então, é ato típico. Súbita, eu coisarei a voga mediante grave ameaça cometer o crime de louco. É antijunístico e contra a lei. E é culpado. Cachorro não comete crime de louco porque cachorro não pode culpar cachorro cometer crime de louco. Pode ser todo e qualquer ser humano pode ser acusado de ter cometido um crime. Então, é culpado por exemplo. Vocês são sujeitos de atribuição de culpabilidade. Para não me alongar mais, é isso que os síndromes precisam perceber. E a Lei 7.716 criminaliza o preconceito. Em razão de sete, de gênero, ele criminaliza a discriminação racial. Tem que só ser uma pessoa de cor negra. Pode ser um indígena. Pode ser, por exemplo, alguém procedente de uma outra etnia. Enfim, é racismo isso. Em centro-racismo, a Lei 7.716 criminaliza o crime. E, se for cometido por um menor que não pode, ele responde por um crime, porque ele é inimigo, não responde por isso, em razão da idade, mas ele é cometendo um ato intracional e as consequências vão ser mais ou menos parecidas com as consequências de um adulto que cometeu um crime. Tá certo? Não vou me alongar mais. Agradeço pela atenção dos senhores. Espero que essa conversa tenha sido curiosa. E que, entre vocês, vocês percebam o seguinte. Vocês têm queridos, muitos direitos de garantia, mas vocês também têm obrigações. e uma dessas obrigações é igual para o problema regulado e raciocinar da seguinte forma. Eu tenho muitas qualidades. Eu, pessoalmente. Mas ele também tem muitas qualidades. Então, juntando essas duas qualidades, se forma um grupo de conforto, se forma um comportamento social desejável. Que é aquilo que a gente espera. A minha geração Ela tem uma geração lamentada porque cometeu muitos erros com relação a essa particularidade. Com relação ao preconceito racial. O Brasil está passando pelas mãos dos senhores. De vocês. Serão os tutores professores, os tutores advogados, os tutores médicos. Né? Portanto, os senhores serão os tutores para os tutores desse país. Faça um derrame que a gente, por favor, muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.